Olá pessoal, eu sou a Thaíris e hoje eu vim aqui fazer um novo confite, um outro confite para vocês de uma leitura coletiva e agora essa leitura coletiva é em parceria com a chac do instagram livros da chac e vamos fazer a primeira coletiva do ano da trilogia para todos os carotos que já amei da autora Jenny Han é uma trilogia que eu acho que muitas pessoas já leram essa trilogia estava na minha lista em 2020 porém por vários motivos eu não consegui ler e agora vamos iniciar um ano lendo essa trilogia maravilhosa um clima de feirão aqueles livros para deixar o coração quentinho então para quem já conhece a chac a gente fez uma leitura coletiva no ano passado do livro da Cecília Herr que é o livro do amanhã e ela tá de volta agora a gente vai fazer uma parceria o ano inteiro então todos os meses a gente vai vir com uma leitura coletiva para vocês para quem não está conseguindo participar da leitura coletiva que eu fiz anterior dos livros da série Os Bridgitons então está aqui o confite para a gente ler juntos para todos os carotos que já amei a gente vai iniciar com para todos os carotos que já amei e vamos fazer uma leitura bem leve bem descontraída vai ser 30 páginas por dia então não vai pensar ninguém então quem tá participando lá da leitura coletiva da série Os Bridgitons e quiser também participar desse então vamos lá vamos ler junto vai ter um grupo no telegram eu vou deixar na descrição do vídeo e tem um vídeo assim o Tashaque explicando tudinho como que vai funcionar ela para quem não conhece ela vai se apresentar para vocês então é aí o vídeo assim que a Shaque fez para gente olá pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou a Jaque lá do Instagram livros da Jaque e quem segue a Tata aqui no YouTube há um tempo sabe que eu já apareci por aqui no ano passado e eu vim convidar vocês para participar da leitura coletiva de O Livro do Amanhã não sei se vocês se recordam e hoje eu não poderia deixar de vir aqui novamente convidar vocês para leitura coletiva porém uma leitura coletiva diferente no ano passado como eu comentei com vocês o meu projeto Lendo com a Jaque foi um projeto com apenas seis livros para ser livre a gente começou a leitura em fevereiro que é quando o o Instagram completou um ano nesse caso agora vai completar dois anos e a gente foi lendo em fevereiro lemos março não lemos abril lemos e assim sucessivamente porém neste ano de 2021 o projeto livro Lendo com a Jaque vai ter mais abrangência né vai ser maior porque porque a Tata criadora deste canal aqui ela vai apoiar o projeto ela virou minha parceira neste projeto muito muito obrigada por isso Tata é realmente algo muito importante para mim e eu tô muito feliz com isso gente porque teremos 12 livros para ser livre iremos ler um livro por mês e não se preocupe com meta gente porque é o cronograma já tá dividido o cronograma vai ser super levinho somente no mês de janeiro agora que eu não pude dividir o cronograma como será durante todo o ano porque a gente já vai iniciar a leitura coletiva dia 20 então corra para escrever tá bom o link do grupo vai estar aqui na descrição a Tata deve deixar ou então vocês também podem entrar em contato comigo ou com a Tata pelo direct lá do Instagram e vocês podem também pedir o link por lá do grupo que a gente passa para vocês tá bom e então como eu tô falando a gente vai iniciar dia 20 então não vai ter como ser do mesmo ritmo das outras leituras então a gente eu criei né o cronograma para este primeiro livro será o cronograma como era nos outros anos né no ano passado no caso que é o cronograma diário a gente vai ter uma quantidade de páginas para ser lida diariamente já nos outros meses a partir de fevereiro a gente vai ser o cronograma semanalmente como assim é geralmente o mês tem quatro semanas então dividir o quantidade de páginas total do livro pelas quatro semanas e será mais ou menos aí dependendo do livro claro é as páginas semanalmente por exemplo 70 páginas toda semana que a gente vai ler 60 50 enfim é de acordo o livro entendeu e eu tô muito feliz feliz com esse projeto eu tô muito feliz com isso porque gente a tatá ela sempre diz que eu sou boa em criar playlist para as leituras e claro que eu não vou deixar né gente de criar playlist para as leituras deste ano também então assim já temos todo o cronograma pronto só falta ainda o de dezembro que a gente tá decidindo aí ainda qual será mas a gente já tem todos os outros livros prontinhos com cronograma já dividido com o dia que vai iniciar com o dia que vai terminar com os bate-papos e tudo mais e vai ter muita coisa boa durante esse ano então se você ainda não é inscrito aqui no canal da tatá se inscreva aí tá bom então siga ela também no instagram e me siga também no instagram porque lá vocês vão acompanhar em tempo real quando a gente abrir as inscrições para a leitura coletiva tá bom e sem mais enrolação vou logo falar aqui da primeira leitura coletiva que eu vou convidar vocês este ano porque eu vou fazer o convite das outras também a tatá também gente e a primeira leitura coletiva que teremos este ano será a leitura coletiva de uma trilogia gente que eu tava assim muito muito tempo mesmo querendo ler e eu nunca lia nunca lia nunca lia e aí quando eu ganhei essa trilogia nunca só lia não eu não lia e nem comprava né então quando eu ganhei essa trilogia de aniversário do meu melhor amigo do ano passado eu falei com certeza leitura coletiva do ano que vem vai tá essa trilogia a gente vai ler com certeza que é a trilogia queridinha da jane rã é isso para todos os garotos que já amei como a gente ainda tá no verão eu e a tatá decidimos colocar os três primeiros livros para ler nesses três primeiros meses então em janeiro a gente vai ler para todos os garotos que já amei em fevereiro PS ainda amo você e em março agora e para sempre Lara Jean então gente venha ler essa trilogia conosco a leitura coletiva de para todos os garotos que já amei se inicia dia 20 de janeiro então corre porque dá tempo de se inscrever ainda tá bom então é isso gente qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários ou então pode entrar em contato comigo ou com a tatá também lá pelo instagram que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês então é isso não vou estender muito o vídeo é acho que todo mundo já sabe mais ou menos o que se trata né a trilogia para todos os garotos que já amei mas para quem não sabe gente vou dar aqui uma rápida passada aqui que a gente vai acompanhar a história da Lara Jean ela sempre escreveu cartas para todos os garotos que ela já amou porque segundo ela é uma forma dela é como pode ser esquecer aquele garoto e então ela tava gostando do garoto ela ia lá escrever uma carta para ele contando tudo e tudo mais colocava o endereço a mesma coisa só que ela nunca enviava essas cartas ela deixava essas quartas guardada na casa dela porém um dia essas cartas são enviadas para as pessoas e as pessoas então ali começam né a conversar com a Lara Jean a gente tem respeito disso e a gente vai acompanhar aqui até fala quer ver ó as cartas me libertam ou pelo menos deveria ó as cartas era para libertar ela para ela deixar de gostar daquele garoto porém então os garotos vão vir conversar com a Lara Jean e gente eu já assisti o primeiro e o segundo filme e só tem os dois lançados né e é muito bom eu tô muito animada para poder ler então é isso já estendi demais o vídeo tá tá muito obrigada por ser minha parceira nessa leitura coletiva e conto com todos vocês para participar tá bom gente corre porque ainda dá tempo vamos ver vamos apoiar aí nessas leituras coletivas então é isso um super beijo e eu volto por aqui durante o ano tá bom tchau já que eu tô muito muito feliz com a nossa parceria a gente vai levar ao longo do ano leituras maravilhosas para vocês achar que é um amorzinho de pessoa a nossa leitura do livro do amanhã foi muito legal só se interagiram e agora vamos fazer essa leitura coletiva desse livro fofinho ao longo do ano a gente vai trazer mais novidades aqui de mais leituras legal porque nessas leituras coletivas a gente conhece pessoas maravilhosas então gente o confite está feito para vocês lerem com a gente para todos os carotos que já amei da Jenny Han é a primeira leitura de janeiro e aí a gente vai passar o cronograma certinho vou deixar também aqui na tela para vocês o cronograma dos dias que a gente vai já colocar aqui os dias que a gente vai fazer a os dias que a gente vai ler né e te bater vai ter os no grupo e depois a gente vai ver em fevereiro e março vão ser os três primeiros meses do ano com esses três livros maravilhosos que é para todos os carotos que já amei ps ainda amo você e agora e sempre laradinho e saiu agora o trailer gente do terceiro filme desse livro maravilhoso eu confesso para vocês que eu ainda não li os livros e também não assisti o filme então eu só vou assistir depois que ler os três assim como a série os bristons que eu só vou assistir depois que lê para vocês que querem ler com a gente para vocês que amam romancinho fofinho aqueles livros que esteja você com o coração quentinho então vem ler com a gente na descrição do vídeo tem o link do trailer do agora sempre laratinho para vocês conferir porque está muito fofo e também tem um link do nosso grupo que a gente criou no telegram para a leitura coletiva então espero vocês lá e se vocês gostam de leituras coletivas e querem participar com a gente sempre vai ter todos os meses leituras coletivas então já aproveita se vocês ainda não segue achar que lá no instagram é arroba livros da shaq vou deixar também na descrição do vídeo o link do instagram dela e também se você ainda não conhece o canal e não é inscrito então já se inscreve aqui no canal tá bom para você sempre participar interagir e ficar por dentro das novidades que a gente traz aqui sempre tem recém a leituras coletivas lançamentos tudo que é novidade eu trago aqui para vocês se você também gostam de leituras coletivas não esquece de deixar seu like porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo a leitura coletiva vai se iniciar no dia 20 de janeiro então ainda tem um tempinho para vocês se inscreverem e participarem com a gente para participar vocês podem deixar aí no comentário eu quero participar deixar o arroba do instagram pra vocês ou entrar diretamente no link aí no grupo A Lulu quer falar oi, fala oi Oi, 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 pessoal Oi, 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 pessoal Eita, 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 Lulu Tá que linda, meu Deus Fala oi, pessoal, eu sou a Lulu Maravilhosa 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 Então, pessoal, vem participar com a gente Vem interagir com a gente E pra quem ainda não tem os livros Tem o link na descrição do vídeo Pra vocês comprarem o livro Então, eu aguardo vocês pra participar Da leitura coletiva com a gente E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau